Bacana, sejam bem-vindas, né? Bem-vindas, vocês e os meninos também que vão chegar por aí. Então, essa é a nossa primeira, primeira de... Na verdade, essa não era nem para acontecer, aí a gente resolveu fazer uma boa vinda aqui para vocês que estão chegando, né? E a gente avançar e trazer as primeiras conversas, os primeiros esclarecimentos, dúvidas. Quem de vocês já abriu o curso, já deu uma olhada no curso? Eu não consegui ainda, professor. Eu estava em atendimento e não consegui ainda. A gente acaba a aula na consultoria hoje, eu vou correr para lá. Isso. Deixa eu melhorar a minha tela aqui, vamos ver. Eu acho que está todo mundo aí. A medida que o pessoal vai chegando, a gente vai falando. Então, aqui no Zoom, essa consultoria de hoje, ela é muito importante justamente para eu conhecer vocês, né? Conhecer a carinha de cada uma de vocês, sentir o desejo de aprender. A gana, quem está aí com a faca nos dentes, né? Quem colocou a cenoura na frente e está querendo correr e abraçar de vez a reflexologia. E até também para se familiarizar com a ferramenta do aplicativo Zoom, que nem todo mundo tem essa facilidade ou conhece já o Zoom. Quem está com o celular de pé, eu vou pedir para deixar o celular dessa posição. Aí a imagem sua fica preenchida na tela. Isso. Legal. Aí fica tudo legal. E a gente está gravando, né? Está sendo gravada aqui a nossa aula, a nossa consultoria. E depois, essa nossa consultoria, a gente vai publicar lá no YouTube, tá? Então, a imagem de vocês vai lá para o YouTube. Tudo bem para vocês? Tudo bem. A imagem de vocês vão lá para o YouTube, tá bom? Todo mundo vai conhecer vocês lá, as perguntas, as dúvidas, e saber por dentro como é o nosso trabalho de consultoria. Tá bom? Então, aqui dentro do aplicativo, tem aí como levantar a mãozinha. Tem um lugar que você clica aí e levanta a mãozinha. Quem clicar e levanta a mãozinha quer dizer que quer fazer pergunta, tá? Então, no caso, a Edna Mota, ela já clicou e está com a mãozinha levantada, que ela quer fazer pergunta. Então, é só vocês clicarem onde está a mãozinha aí, e aí a mãozinha fica levantada, e eu vou chamando na sequência para abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, eu vou abrir a primeira pergunta para a Edna Mota. Oi, Edna, bom dia. Abre o seu microfone, ele está fechado, e faça a sua pergunta, por gentileza. Oi? Você me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Parece que travou. Travou o vídeo, né? É, estou ouvindo, sim. Posso falar agora? Pode, pode. Posso? Posso. Professor, devido às circunstâncias, né, nós não conseguimos adquirir os dores por... Parece que tem outra pessoa falando junto aí. Eu vou pedir para vocês não fazerem nenhum barulho, nenhum ruído. Se você, na sua casa, está com barulho, deixa o seu telefone no mudo. Clica para o microfone e se eu desligar. Aí não dá interferência. Pode falar, Sônia. Sim. Então, é o seguinte. Como a gente queria muito adquirir os dois cursos, mas é impossível, né? A situação não está para isso, não é mesmo. Eu queria saber o seguinte. Fazendo esse curso, adquirir o MDF, que é das dores físicas. Fazendo esse curso, futuramente, claro, a gente vai fazer o outro, né? Dependendo do avanço, dependendo da forma que a gente absorver bem esse curso, o resultado que ele nos dê, né? A gente vai fazer o outro, pretendo, né? Tem essa pretensão. Mas o senhor acha que dentro deste curso de dores físicas, eu consigo, por exemplo, se chega um cliente para mim e eu observar que a dor dele é emocional, o senhor acha que esse curso do MDF vai me dar essa expertise, por exemplo, para eu perceber que é uma dor emocional e dentro dessa situação eu consigo, só com um módulo de dores físicas, porque eu não posso dispensar o meu cliente, né? Eu não vou dispensar o seu problema emocional e dispensá-lo, né? Eu conseguiria trabalhar esse cliente, né? O meu paciente, o meu cliente, só com essas informações, com o conteúdo que eu vou adquirir neste curso? Com certeza, tá? Com certeza. Obviamente, o todo, tá? O todo você não vai conseguir porque você não tem o das dores emocionais, né? Mas eu vou falar assim, quando a gente trabalha, quando você faz bem feito o protocolo geral, né? O PG, você faz o PG bem feitinho, estuda o cliente, entende o cliente. Ó, quem tá com papel, tá anotando as coisas, anota aí. Sim, professor. Tá? Várias vezes, tá? Eu vou dar a palavra pra todo mundo. Então, aguarda aí quem tá falando um pouquinho. Várias vezes, eu aqui no meu espaço terapêutico, eu não lanço mão do protocolo específico para o cliente. Por quê? Lembra que eu falo cartas na manga? O MAD é carta na manga, sabe? É aquela terapia mais intensa. Se eu percebo que o cliente tá avançando bem, ele tá melhorando bem, eu não entro na parte emocional. Por quê? Eu quero ter sempre algo a mais pra fazer. Então, tem vários clientes que eu vou na conversa, vou conversando, vou interagindo com ele ou com ela, e não avanço na parte emocional. E sem fazer isso, o cliente já fica super 10, super bem. Eu posso só, dentro dessa pergunta, eu vou fazer uma segunda? Dentro dessa mesma pergunta? Pode. Posso? Só pra fechar essa pergunta. Por que eu fiz essa pergunta? Porque qual é a minha preocupação? Por exemplo, há pontos no pé que eu vi nas aulas durante a semana que são muito específicos emocionais? Pessoal, quem tá com barulho de televisão aí, precisa... Segura um pouquinho. Eu disse que é de algum choro, alguma situação. Segura um pouquinho, Sônia. Segura um pouquinho. Quem tiver com barulho de televisão, rádio, criançada, precisa desligar o áudio, tá bem? Se não dá interferência, a gente não consegue trabalhar, tudo bem? Então, aguarda. Aguarda quem vai fazer pergunta. Depois eu deixo você falar, Rosana. Um instante só. Então, deixa eu voltar lá com a Sônia. Sônia, repete a segunda pergunta, por favor. Se todo mundo não desligar o mistério. Posso concluir então, né? A preocupação é, se de repente eu estou preparada para tratar as dores físicas, ótimo, ok, dentro do conteúdo. Mas se de repente eu entro ali numa massagem e eu alcanço, eu foco numa parte muito emocional, muito emotiva do meu cliente. De repente, eu vou ter esse equilíbrio, eu vou ter condições de manobrar isso a ponto de eu não trazer para o meu cliente um descontrole, um problema que eu possa virar a gravação. Deixa eu só dar um oi. Tá, um instante só. Ana Karina. Essa, entendeu? É de verdade, eu vou administrar isso. O que eu quero é que eu tenho uma urgência em pegar esse curso e começar a trabalhar. Então, eu quero começar já. Sônia, instante só, menina. Não entendi. Sônia, instante só. Karina, fecha um pouco a claridade que está atrás de você, senão o seu rosto, não dá para ver o seu rosto. Fica muita claridade atrás de você, não dá para ver o seu rosto. Ok? Professor... Um instante só, eu vou responder a pergunta agora da Sônia. Eu vou responder a Sônia. Sônia, depois eu abro a palavra, uma de cada uma. Sônia, você não consegue se organizar. Então, é assim. Sônia e todos e todos vocês. Por isso que o curso, eu dividi ele em duas partes. Ou eu colocaria todo o curso em um curso só. Que hoje... Qual é o curso total? Na verdade, a gente nem somou. A gente fez... Eu fiz uma alteração dos valores aí. Qual que é a somatória hoje? Calculadora. Oito, 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 sete, mais nove, oito, sete. Mil oitocentos e setenta e quatro. O que eu poderia fazer? Eu poderia lançar um curso só, com toda a carga, com o valor de mil oitocentos e setenta e quatro. Ou seja, nem todas vocês poderiam estar aqui hoje. Qual foi a intenção? Que a gente traz isso desde lá de trás. Já tem um ano e meio, dois anos, que eu adotei esse critério de dividir o curso em duas partes. Para quê? Para você já adquirir conhecimento, ter o entendimento e ter como começar a trabalhar. Entendeu? A exemplo disso, a gente tem aqui a Ana Karina Simões, que ela é de Mesquita, do Rio de Janeiro. Ela começou o concurso das dores físicas, né, Ana Karina? Concorda? E agora que a Ana Karina, ela comprou o MADI. É isso, Ana Karina? Está vendo? Ou seja, é um crescente. Você vai trabalhando, fazendo, entregando resultado para os clientes, tendo retorno. E aí, com o tempo, você sente a necessidade de mais conhecimento. Faz sentido, Ana Karina? Isso. Está vendo a Ana Karina dando joinha? Então, vai dando fome de querer mais. Para quem tem a possibilidade de adquirir os dois cursos agora, é o ideal. Porque você já termina o MADI, entra no MDF e avança. E o retorno do investimento, ele é garantido por quem? Ele é garantido por vocês, para quem vai para o front. Vou perguntar para a Ana Karina. Ana Karina, você está dando retorno, Ana Karina, do investimento? Não combinei nada com a Ana Karina. Combinei com você, Ana Karina? Fazia tempo que eu não via a Ana Karina. Então, o retorno, para quem coloca a faca nos dentes para fazer o curso, antes de 30 dias, termina o MDF. E antes de 30 dias, já está atendendo, recebendo. Ou seja, quem coloca a faca nos dentes, eu vou pegar para mim isso daí, faz o investimento nos dois cursos, que o retorno é certo. É um investimento certo, com retorno rápido. E o investimento para o trabalho é super baixo. Quem viu eu fazendo a massagem na minha esposa anteontem? Quem viu eu fazer a massagem? O que foi que eu gastei na Vilma? Eu gastei o creme, duas pitadas, ou quatro pitadas de creme e quatro folhas de papel. Investimento baixíssimo, né? O que você precisa do conhecimento, o apalpador, né? Deixa eu pegar o apalpador aqui, ó. Então, vocês que compraram o curso, né? Vocês ganharam. A gente vai entregar, né? Cadê o mapa? Deixa eu pegar o mapa aqui, ó. Então, vocês que compraram o curso ontem e hoje, vocês ganharam. Mas você entregue na casa de vocês. O mapa e o apalpador. O que você precisa do apalpador? Ó, coloquei no meu bolso. Estou pronto para trabalhar em qualquer lugar. O mapa, com o tempo, está na cabeça. Você não esquece. E vocês também receberam o PDF desse material aqui, ó. Isso aqui é o resumo disso. É de simplificado. Mesma coisa. Ou seja, depois que você tem o conhecimento, em qualquer lugar. É o que a gente fala de você ter independência geográfica. O que é uma independência geográfica? Eu tenho conhecimento. Eu posso mudar para qualquer lugar desse mundo. Faço a minha divulgação. Crio as minhas cortesias. Capito clientes. Começo a atender. Rápido. Dinheiro rápido no bolso. Eu vou até me atrever a perguntar aqui. Vou até me atrever a perguntar. Quem começou já a atender e já recebeu alguma coisa aqui? Não sei se vai ter. Porque durante o evento teve gente que já recebeu. Olha lá. Alessandra. Alessandra, abre o seu microfone, por favor, Alessandra. Fala um pouquinho. Bom dia a todos, meninas. Tudo bem? Fala um pouquinho. Eu sou terapeuta podal. Faz pouco tempo também que eu entrei nessa área. E no sábado eu tive clientes que estavam marcados para terapia podal. Mas aí, como o professor já tinha dado a aula prática na sexta-feira, eu aproveitei e tive uma pessoa que eu fiz na sexta-feira acompanhando o professor. E no sábado eu falei assim, o maior interesse é meu. Perguntei para o meu cliente. Falei, olha, eu posso te dar uma cortesia? Claro, pode. O que é? Ele já tinha visto o que eu tinha postado. Gente, olha, postem na rede social. Postem. Isso dá um resultado incrível e muito grande. Aí, já foi um ponto assim. Os clientes falaram, pode, claro. Um deles, o primeiro que eu atendi foi um homem. Eu falei, ai meu Deus, um homem. E agora, né? Mas, enfim, falei para ele, olha, fizemos todo o procedimento, que já vai uma massagenzinha ali no procedimento, mas não era nada específico, o carador específico. Aí, eu conversando com ele e tudo mais, falei, posso te dar uma cortesia? Ele falou, pode, claro. E fiz, apliquei o PG. Gente, eu fiquei muito surpresa, porque depois que eu terminei tudo, ele levantou da maca, ele perguntou o valor, eu falei, né, o valor da minha terapia podal é 40 reais, e ele me deu um valor a mais. Aí, eu falei, peraí que eu vou te pegar o troco. Ele falou assim, não quero o troco. Eu gostei muito. Você está no caminho certo. Pode continuar. Eu até mandei para o Roberto o retorno do meu cliente, depois me mandando por mensagem no WhatsApp. Depois desse cliente, atendi outra cliente, a mesma coisa. Eu vou receber uma pessoa esse sábado agora, de São Paulo, que eu fiz uma cliente minha, e ela vai trazer a mãe para fazer. E eu fiquei muito feliz. Então, assim, a gente estava na quarta aula, na sexta-feira, e eu já coloquei prática. Então, assim, eu tive resultado. A cortesia que eu dei, eu recebi por ela. Eu recebi por ela. Então, o que o professor fala? É 50% do paciente, do cliente, e 50% nosso mesmo. A gente tem que ir para o campo de batalha, se revestir, se proteger. E foi o que eu fiz antes de iniciar o meu trabalho pela manhã. E falei, olha, estou aí nesse desafio. Se eu estou no desafio, é para enfiar a cara, encher a cara mesmo e vamos embora. Gente, deu resultado. Deu super certo. Meus clientes saíram satisfeitos. Já indicaram outros clientes procedimentos. E, assim, ontem até tinha mandado uma mensagem para o Roberto que talvez eu não conseguiria fazer esse curso. Porque eu vou passar por um procedimento cirúrgico e teve uns outros problemas financeiros. Mas aí, ontem foi aniversário da minha mãe e eu vendo o curso lá e meia chateada, assim, porque o curso estava terminando. E algumas pessoas falaram assim, o que foi? Eu falei, olha, estou fazendo um curso assim, aquele curso que vocês viram. E eu ganhei de presente, gente. Então, a gente tem que comentar com as pessoas. A gente precisa falar da nossa necessidade para as pessoas também, para que as pessoas possam nos ajudar igual agora essa consultoria. Ela serve para isso. Para que a gente possa se ajudar e para que a gente possa dividir esse momento que eu estou dividindo agora. Gente, eu só conheço o Roberto pelo Instagram. Que nem ele disse, para não falar que foi combinado. Não, eu só conheci ele pelo Instagram. E, assim, me apaixonei pelo que vi. Falei, vou. E aqui eu estou. Então, assim, estou amando. Tem mudado a minha vida. Tem mudado os meus dias. Eu estou até tentando te achar aqui nos meus contatos. E aqui eu tenho outras Alessandras aqui. Me desculpe. Tá, acho que não sei se está como Alessandra Mosca. Eu não sei como vai estar, Roberto. É que é eu que faço a anotação. Ah, você falou... Para cada aluno você falou um especificazinho mais. Eu vou pela foto aqui. A minha foto vai estar como... Eu estou, assim, no meu espaço terapêutico. Não é uma foto cheia de pessoas juntas, não, né? Não, não. Só estou sozinha no meu espaço terapêutico. Será que está nesse celular? Menina, por enquanto ele procura. Eu vou falando com vocês. Então, assim, dá retorno mesmo. Vocês, assim, que não atendem nessa área. Ou não tem cliente ainda nessa área. Faça esse investimento de colocar na rede social. No WhatsApp de vocês. Porque todo mundo aqui tem WhatsApp. WhatsApp, no Facebook. Marquem o Roberto. Porque isso é um diferencial muito grande. Porque as pessoas... Pode ser que nos conheçam. Mas não conhecem o profissional com quem nós estamos trabalhando ou estudando. A pessoa tem curiosidade. Foi através de uma curiosidade que eu conheci o Roberto. Falei, peraí. Deixa eu entrar no perfil dele e ver quem ele é. E me interessei muito. Então, isso vai trazer outras pessoas da mesma forma que vai trazer pacientes para a gente. Clientes para a gente. Vamos corrigir. Alessandra, eu vou pedir para você mandar um oi para mim. Aí eu vou até achar que tem muita gente. Ou para o outro celular. Manda um oi para mim no celular. Aí eu acho a nossa conversa. Enquanto ela vai lá, eu vou abrir agora para a Edna Mota, que ela tentou fazer no início e não conseguiu. Edna, abre o seu microfone para fazer pergunta. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Era mais para dar um bom dia mesmo e para dizer que fazia um tempão que eu estava querendo fazer esse curso. Vi vários cursos e não gostei de nenhum. Quando eu vi você lá e comecei a participar desse curso online gratuito, eu me apaixonei mais ainda e resolvi comprar o curso. Então, eu estou adorando, eu estou amando e espero que realmente eu consiga ser uma ótima profissional. E é isso. Legal. Achei aqui o contato da Alessandra. Ela está no outro celular. Olha, a Alessandra mandou. Eu vou ler aqui, se a Alessandra me permite. Eu vou ler aqui o que ela comentou outro dia. A mensagem que ela mandou ontem. Ela falou assim, bom dia, Roberto. Quero agradecer imensamente por todo o conteúdo enviado. Eu aprendi muito com você nesses sete dias. Eu faço um trabalho para a depressão e síndrome do pânico há mais de 11 anos. E quando fiz a inscrição para o curso, foi pensando em mim, porque não aguentava mais tomar remédios diariamente. Passar meus dias dopada de medicação. O medo tomava conta dos meus dias. E tudo que começava a fazer, não tinha ânimo para terminar. Eu não saía mais de casa. E depois que comecei a fazer seu curso, meu mundo mudou. É o curso gratuito. Teve dias que eu me dediquei a 12 horas de estudo. E sempre aplicando a automassagem em mim. Dessa forma, segui todos os seus conselhos. Pessoal, desliga o microfone. Quem está ligado o microfone aí, está dando interferência. Dessa forma, segui todos os seus conselhos. Publicando sobre o curso nas minhas redes sociais. Foi isso que ela comentou. Fui ganhando a cada dia mais força e coragem para retornar meus atendimentos no sábado passado. A minha confiança em mim mesma voltou. E eu atendi clientes. Trabalho há pouco tempo com terapia podal. E os clientes que atendi, dei a cortesia do PG. Foi o que ela comentou, né? Foi um sucesso. No final, me emocionei muito. Pois recebi o retorno dos clientes muito satisfeitos. E me pagaram pelo procedimento. Um valor a mais. Mesmo eu falando que era cortesia. Ou seja, é isso que eu tenho falado. Tem gente dando cortesia e recebendo cem reais de gorjeta, né? Não sei quanto a Alessandra ganhou, mas tem gente ganhando dinheiro aí, com cortesia. Me sentir viva novamente, com confiança, com a hashtag confiança. Que posso ajudar ao próximo e me ajudar a sair dessa depressão que enfrento há anos. Usando o protocolo certo e fazendo o que amo. Gratidão por tudo. Você é muito especial. Que Deus te abençoe. Te ilumine sempre a você e toda a sua equipe. Parabéns. Obrigado, Alessandra. Dizendo isso, eu quero agradecer também a todos vocês. Eu tenho recebido comentários semelhantes, né? Cada uma com a sua intensidade. De muitos de vocês, né? Durante o desafio. E a transformação. É isso que eu quero pra vocês. Pra você. Lembrando da aula de ontem. A aula de ontem, né? Que a gente falou sobre o campo energético. Pra você ajudar alguém, você precisa primeiro estar bem. Eu não posso dar algo para alguém que eu não tenho. Se eu não tenho harmonia em mim, eu não tenho como entregar harmonia para o meu cliente. Eu quero melhorar o meu cliente, mas eu não tô bem. Como que eu vou fazer? Então, o curso em si, ele primeiro causa uma mudança drástica em cada uma de vocês. Em cada um de vocês. A forma de pensar, a forma de ver a vida, as dificuldades da vida. Poxa, uma dificuldade na vida. É uma dificuldade ou é uma lição? É uma lição. Tô passando por alguma dificuldade. O que o mundo tá querendo me dizer? Ah, tá tudo dando errado. Tudo que eu faço dá errado. Quer dizer que eu tô fazendo coisas erradas. Eu quero algo diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Então, vocês estão aqui no curso. Por quê? Porque vocês estão buscando algo diferente. E eu quero mostrar esse algo diferente pra vocês. Tá bom? Alessandra, obrigado da sua participação e do seu falar aí, tá? Ó, depois eu vou perguntar aí quem tá ganhando dinheiro já, quanto vocês já colocaram no bolso. Quem quiser falar, né? Eu não vou ser invasivo, mas é importante vocês falarem por quê. Porque vocês vão mostrar para as outras colegas de vocês, que tem muitas de vocês que estão super animadas. Algumas, às vezes, começam, com duas, três aulas, dão uma desanimada, não entram no pique. Então, para vocês que estão com a faca nos dentes, já trabalhando, ganhando dinheiro, se desenvolvendo, é importante que vocês falem. É importante. Porque as outras colegas do curso vão criar coragem também para ir para o fronte, né? Para captar clientes. Beleza? Então, a Edna, ela agradeceu. Eu não quis dar uma palavra e ela agradeceu. Obrigado, Edna, de você ter comentado, que foi um legal curso, tá bem? Eu vou abrir a palavra agora para a Rose. Oi, Rose. Bom dia. Pode falar. Abre o seu microfone e pode fazer a sua pergunta. Não, ainda não. Eu vou abrir para a Maria Lúcia. Vai tentando falar, Rose. Quando você tentar, depois eu volto com você. Maria Lúcia. Bom dia. Está me ouvindo, professor? Maria Lúcia, coloca o seu celular assim, ó. Quem está com o celular de pé, coloca o celular assim e a imagem fica preenchida na tela. É porque, como eu estou no celular, fica difícil para mexer nas ferramentas, entendeu? Está jóia. Ai, eu dei para poder mexer. Primeiramente, eu não trabalho na área, né? Eu já fiz o curso de teatros há muitos anos atrás. Abandonas. Mas eu não exercia a função de terapeuta de teatros, né? Agora, eu me aposentei e aí eu vi uma nova oportunidade de iniciar uma nova função, né? Legal. E vi o seu curso pelo Instagram e comecei a assistir as aulas. Já tinha visto alguns vídeos seus no Instagram, né? Mas achei o curso muito interessante. Por isso, eu comprei. Agora, ontem lá dentro da sala, no bate-papo lá, no chat, ao vivo, eu fiquei em dúvida na hora da compra do curso. Porque tinha um que era R$ 88,70, né? Aí é o MAD. O MDF. Ou é o MDF. MDF. Eu comprei um que é R$ 98,70. Esse R$ 98,70 é os dois cursos? São os dois cursos? Não. É o MAD. É só o MAD. O MDF. Então, eu comprei o curso errado? Porque eu não sei nada. Eu quero saber se eu comprei pelo menos o curso certo. Porque na hora de comprar, foi uma confusão danada. Tudo bem. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu entendi. Então, você comprou o MAD. Você comprou o curso avançado. E você deveria ter... Pois é. Fica tranquila. A gente vai resolver. Tá bom? Fica tranquila. Você comprou o MAD. Você queria, na verdade, ter comprado o MDF. Isso. Isso. O que você vai fazer? Tá? Você vai entrar no curso e vai cancelar a sua compra. Tá? Você vai mandar um pedido. Lembra da garantia? Quem prestou atenção na garantia do curso? 15 dias, né? 15 dias. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no curso e vai cancelar o curso. Se vier alguma mensagem para você perguntando... O João está falando. Pode falar, João. Pede para ela entrar em contato comigo, que eu resolvo isso para ela. Ah, tá. Beleza. Maria Lúcia... Como é que eu entro em contato com o João? O João deve ter ficado doido com a gente. O desafio nosso é só entrar em contato comigo, que eu resolvo esse problema. Isso. Maria Lúcia quer saber como que eu entro em contato com você, João. Lá no WhatsApp do desafio tem o link direto para falar comigo. Tá bom. Vou fazer isso. Depois que eu saí daqui. Tá joia. Pronto. Resolvido. Obrigada. Tá vendo? Maravilha. Eu falei... Eu falei, gente... É porque na hora eu clicava para encontrar o outro... Fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente já vai resolver. Colocando a mãozinha. Isso. Eu estou querendo ser avançada sem nem começar, professor. Normal. Fica tranquilo. Deixa eu abrir a palavra... Deixa eu abrir a palavra aqui para alguém. Quem está aqui na sequência aqui, minha... Eu vou dar uma valorizada para os homens agora, né? Que a mulherada está falando. Acho que é capitão, Pepe? Céu, Pepe é capitão? Coronel? O que que é? Abre aí, Pepe. O seu microfone, por gentileza. Eu aqui, professor. Oi. Bom dia. Bom dia. O céu quer dizer o quê? Eu não sei. Acho que é celular, né? Ah, céu. Eu pensei que fosse coronel ou capitão, Pepe. Então é, Pepe. Pepe, você fala de qual cidade? Eu falo de Florianópolis. Floripa. Opa, dois de Floripa aqui. Floripa. Floripa. Santa Catarina. Deixa eu aproveitar, então, já que o Pepe chegou, e dar uma valorizada nos homens, né? Porque aqui só tem mulher, tem o Pepe, tem o João e tem o Lucas, também está por aí. Diga lá, Pepe. Então, bom dia. Bom dia a todos. Parabéns para nós, de termos tomado essa atitude de fazer alguma coisa diferente na nossa vida. Obrigado, professor, pela dignidade de ser atendido tão bem, pela sua gentileza conosco. Eu vi tanta verdade do que o senhor fala que, sem pensar duas vezes, eu me inscrevi no curso, acompanhei o senhor e estou lhe acompanhando nas redes sociais. Muito obrigado por ter essa oportunidade que você está dando para a gente. Obrigado. É ter tanta vontade que eu tenho de fazer esse curso, já. E algumas coisas poderiam ter atrapalhado. uma delas é, eu tive um AVC agora, há dois meses atrás, e praticamente tinha perdido o movimento da mão direita e da perna direita, né? E o psicológico da gente funciona tão bem quando a gente decide fazer alguma coisa, principalmente quando quer fazer o bem para as pessoas, ajudar as outras pessoas que estão me recuperando super bem. E já apliquei, fiz massagem da minha esposa, foi ótimo. E acredito que vou ser um bom terapeuta. Que ótimo. Mas a minha pergunta é inerente ao curso, professor. O senhor está vendo mais ou menos aqui o lugar que eu moro, um lugar bastante bonito, né? A Florianópolis tem lugares implantadores aqui. E eu moro a uma quadra da praia. E eu gostaria de fazer a pergunta se é possível eu fazer um trabalho de reflexologia podal com o meu paciente, com o meu cliente, na praia. Uau! Aproveitando o ambiente, aproveitando o lugar. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Você está querendo fazer inveja para nós. Não, não, é. Eu acho, não, eu acho. Eu vou perguntar para as meninas. Não, vou perguntar para as meninas. Vocês não estão achando que ele está querendo fazer inveja para nós? Uma inveja muito grande. Sim, muito grande. Ele está querendo. Ele está querendo fazer isso. Ele está querendo a água, liberando todas as nossas negatividades, jogando tudo para fora. É, verdade. Eu até estava pensando se eu ia aparecer ou não. Eu até estava pensando se eu ia aparecer ou não. Verdade. Pensando, né, de que, né, de que eu... Mas, enfim, mas já que eu estou aqui, né, por que não, né? Por que não fazer uso desse lugar tão lindo, né, desse privilégio que a gente tem de morar em alguns lugares tão bonitos no Brasil, né? Então, a minha pergunta é se fora de um espaço confinado, assim, de terapeuta, se é possível aplicar essa terapia... Pepe, eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. Eu, quando eu posso, eu dou um pulinho na praia aqui, no nosso litoral paulista aqui. Eu dou uma descida para a praia. Já faz algum tempo que a gente não pode ir por causa da pandemia, né? Mas, rapaz, eu sempre, quando eu vou na praia, eu fico imaginando eu ter uma tenda, um lugar preparadinho, bacaninha, para as pessoas que estão passando, indo e vindo, tal, fazer um atendimento, uma cortesia, né? Eu fico imaginando abordar as pessoas, abordar as famílias. Eu sou meio doido, tá? Eu sou meio doido. Deixa eu falar para vocês. Eu sou meio doido. De pegar uma mochilinha e onde tem as famílias, né? Ficou em grupos, né? Parar uma família. Olha, eu sou terapeuta, tal. Posso fazer uma cortesia para vocês aqui? Pegar o vô, a avó, o tio, a tia, o filho, a filha, enfim, naquela roda lá e fazer um oi-oi ali, né? Olha, se prepara porque a sua mão vai doer. Você vai trabalhar muito, você vai atender muitas pessoas. Então, se prepara. Se o senhor soubesse que... Se o senhor soubesse que... Eu acho que o retorno por ajudar as pessoas é... Não adianta. Verdade. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fantástico, fantástico. Você está aí fazendo uma inveja saudável para nós, tá? Não vamos... A gente não vai ficar de olho gordo em você, não. Mas eu estou com uma inveja saudável de você. Pronto. Pois é, em público, eu vou lhe dizer. O senhor é meu convidado para vir visitar aqui na Barra da Lagoa. Rapaz. A minha casa e a sua casa. Quando o senhor quiser vir, por favor, venha. Traga a Vilma. A gente vai aproveitar bastante aqui. Venha para cá. Fique conosco na nossa casa. O senhor é meu convidado, viu? Que legal. Obrigadão. Obrigadão. Show, show. Obrigado mesmo. Faz o palco do passado tempo aí. Tá bom? Tá jóia. Valeu, Pepe. Grande abraço. Sucesso para você. Obrigado. Cuidem-se aí. Sucesso para a gente. Valeu. Valeu. Deixa eu abrir agora para a Riquelma. Eu não havia dado bom dia para ela ainda. Riquelma, abre seu microfone, por gentileza. Eu já consegui. Você fala de qual cidade, Riquelma? São Miguel do Oeste. Santa Catarina. Oeste de Santa Catarina. Do Oeste. Santa Catarina. O pessoal do Sul está em massa aqui. Legal. Seja bem-vinda. Há tempo que eu queria fazer esse curso, mas ainda não tinha me empolgado. Faz 15 anos que eu sou manicure. Ah. E elas adoram massagem nos pés, né? Eu falei, não, agora vai. Eu gostei tanto do seu carinho pelo seu trabalho. Eu me empolguei em fazer. A minha cidade é pequena. Tem 30 mil habitantes. Com medo um pouco, né? Será que eu vou ter? Ah. Ó, anota aí. Anota aí. Deixa eu cortar você um pouquinho. Se você me permite. Se prepara, porque você vai ter pouco tempo para fazer manicure. Ah, que bom. Eu gosto de... Se prepara. Se prepara. Porque o negócio vai virar. A chave vai virar. Quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta para você. Financeira. Quanto que é a sua mão e o seu pé? Eu cobro 35 reais pé e mão. Isso. Quanto tempo você leva? Uma hora e 15, uma hora e 20. Quanto se cobra de uma sessão de reflexologia? Eu ensinei vocês. Eu não cheguei a fazer, mas eu sei que é 50, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, deixei pronto aqui para vocês. Quem não viu essa? Quem viu essa aula aqui, ó? Dá para ver aqui? Quem viu essa aula? Eu vi. Quem viu? Tá? Eu. Então, vamos lá. Vou dar uma recapitulada. Então, foi o desafio da reflexologia, a conexão com o próximo. Quanto dá para ganhar por mês? Então, deixa eu ser um pouco indelicado com você, Riquel. Porque está aqui no curso, eu preciso saber. Se você puder falar, logicamente. Na manicure, pericure, quanto você ganha mais ou menos por mês? Eu ganho bem pouquinho porque eu não estou marcando muita cliente. Que agora a minha sogra cuidava dos meus filhos, né? Essa pandemia, vão na aula uma semana sim ou uma não. E a semana que eles não vão, eu não costumo marcar muito. Se você pudesse trabalhar direto, quanto você faturaria por mês? Ah, eu acho que uns R$ 1.500, mas isso acho que não. Se você pudesse trabalhar direto. Se você pudesse trabalhar direto. Sim. Presta atenção nisso aqui, isso aqui vai virar o jogo. Isso aqui foi informação do desafio. Informação que vocês passaram. Eu alimentei essas anotações com aquilo que vocês me disseram. Quanto dá para ganhar por mês? Vocês me disseram durante o desafio que vocês aí na média, né? Entre um e outro, vocês têm aí quatro horas por dia para se dedicar na reflexologia. Tá? Tá aqui, ó. Quatro horas por dia. No mês, como a gente é autônomo, então a gente vai tirando domingo, feriado, uma coisa e outra. A gente trabalha 30 dias por mês. Tudo bem? É, desculpa. Isso, 20 dias por mês. Eu, cabeça minha voou. Então a gente trabalha 20 dias por mês. Então a gente precisa faturar para o domingo. Domingo eu não estou atendendo, mas eu tenho que faturar para o domingo. Tá? A minha dica para vocês... Não, a minha dica... É que fugiu. Então a minha dica para vocês é um cliente por hora. Lembra? Deixa eu pegar os pezinhos aqui. Vou fazer essa aula para vocês de novo. Pezinhos aqui, ó. Você trabalha um cliente por hora. É 20 minutos no pé direito, 20 minutos no pé esquerdo. Total, 40 minutos. Para uma hora, sobra 20 minutos. Vou agendar alguém logo na sequência? Não. Você vai ter 20 minutos para organizar o seu espaço, deixar tudo limpinho, bonitinho, desinfetado. Pegar o seu celular, olhar mensagens que tem, responder. Se alimentar, se você precisar se alimentar. Ir ao banheiro, se você precisa ir ao banheiro. Tudo isso é tempo. Então você vai gastar. Você vai usar 20 minutos no pé direito, 20 minutos no pé esquerdo. O cliente foi embora, você tem 20 minutos para dar essa organizada, sem correria. Trabalhar com folga. Ou seja, dá para atender um cliente por hora. Tudo bem? Então, um cliente por hora. Então, vamos aqui, ó. Um cliente a cada hora. Eu orientei vocês, para vocês que estão começando, cobrar 50 reais por cada sessão. Quem paga, paga contente. Porque sabe que recebeu no seu corpo algo que tem valor, que vale muito mais. Teve pessoal que fez cortesia aí, que colocaram 100 reais na mão. Eu estou sabendo disso. Não sei se essa pessoa está aqui. Deu cortesia? Não, toma. Poxa, eu estava com um monte de dor. Você fez a massagem, estou sem dor? Tó. Não, mas é cortesia. Tó é seu. Tem histórias aqui. Então, 50 reais cada sessão. Como você tem quatro... É matemático, hein? Como você tem quatro horas por dia... Então, quatro sessões dá para fazer por dia. Vezes 50 reais, você levanta 200 reais por dia. Está aqui, ó. 200 reais por dia. O mês, você está trabalhando 20 dias. Então, 200 reais por dia. Olha o som aí, pessoal. Quem está com o som ligado, desliga aí. Olha o som. Desliga o som aí. Quem está com o áudio ligado, está atrapalhando. Então, 200 reais por dia, vezes 20 dias, 4 mil reais por mês. Quer ganhar isso, Riquelma? Sim, tem que não, né? Então, quem é manicure e pedicure vai virar o jogo. A agenda sua para pedicure e manicure vai começar a faltar horário. Eu queria também fazer esse curso para ajudar o meu filho. No 220, ele é assim. Ele é muito acelerado. Ah, isso. Daí eu vou trabalhar também, mas a parte ali, ele se acalma. A falta de... Por causa do agitamento. Ele é muito editado. Vai ajudar bastante. Entendi. Vai ajudar bastante a ele. Eu fiz uma massagem com os pés dele, né? Ele, ai, vovô, que delícia. Ah, está vendo? Isso. No sofá dele, deitadinho no sofá. Ele disse, vovô, eu até vou beber aqui. Isso aí. Parabéns. Parabéns. Pessoal, a gente já está com uma hora de consultoria. Vocês querem continuar ou querem parar? Eu quero falar, quero falar. Tá, tá. Vamos continuar. Vamos continuar. Isso. Eu vou perguntando. Na hora que vocês se encherem de me ver aqui, a gente para. Fala, só quem está me ouvindo agora? Você está me ouvindo agora? Quem está falando? Rose. Rose. Pode falar, Rose. Agora sim. Você desculpa. Normal. Eu estou no celular e também estou no meu computador. Meu computador está sem o áudio para você. Ah, estou vendo você em duas telas aqui. Pode falar. Tá. Então, eu também, assim, você foi uma alavanca para mim. Porque eu já tenho acompanhado o Reflexologia pela internet, lido bastante sobre o assunto e feito massagem aqui no pessoal para aliviar algumas dores e dar tudo certinho. Mas quando eu entrei aí no seu curso, esse curso maravilhoso, gratuito, porque eu já paguei um curso e não vi tudo que você passou no curso pago, que é incrível, você está de parabéns. Tenho certeza que Deus te dá tudo em milhões de vezes mais, porque você merece, viu? Obrigado. Ficamos impressionados aqui de ver a sua dedicação, porque hoje a gente paga curso e a pessoa não está incomodada com o que a gente está aprendendo, né? Ela vai dar lá o que ela tem escrito e muitas vezes ela começa a ler o que ela está te ensinando, porque nem ela mesmo sabe o que ela está passando, né? E a gente viu que você colocou até a sua esposa, que às vezes você está falando de você, dentro de você mesmo para a gente. Então, foi fantástico. A minha, assim, a minha intenção mesmo é a de ajudar as pessoas, porque a dor física é, em alguns casos, não tem remédio que cura. Eu tenho insuficiência renal, então eu não posso tomar qualquer medicamento, aliás, quase nenhum medicamento. Então, eu tenho que correr para esse lado mesmo, né? para esse tipo de terapia. Então, eu comecei fazendo aromaterapia. Fiz durante dois anos um curso, eu sou formada em química, né? E aí eu fui atrás da aromaterapia para poder resolver esse tipo de problemas que eu tenho. Depois eu fui para as ervas medicinais, chazinho, fui procurar essa parte de florais, né? E você sempre é, você não, a profissologia sempre está na jogada. E agora, assistindo o seu curso, eu falei, agora eu vou de cabeça mesmo. Porque até então, eu não pensava em usar isso como profissão. Eu gosto muito da área de culinária. Já fazem 30 anos que eu faço isso. Inclusive, a minha especialização em química é na área de alimentos, né? Mas agora eu resolvi mudar. Eu parei já com isso. E já faz um ano que eu estou me dedicando mais a essa área mesmo de produtos fitoterápicos. Justamente pelo fato de eu ter perdido praticamente meu rim, né? Eu tive um nódulo na paratireóide. E esse nódulo, essa paratireóide, mandou todo o meu cálcio para o rim. E assim eu fiquei com essa deficiência toda. Até descobri que estava com esse problema. Então, agora o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, eu tenho feito. Mas eu não tinha tido essa vontade que eu estou agora de trabalhar com a reflexologia. Então, eu comprei o seu curso, mas eu comprei essa parte emocional. Porque a parte física é muito interessante. Eu já vi bastante sobre ela. Mas eu tenho muitos clientes, assim, pessoas que eu faço, que eu cuido na área de aromoterapia, que não conseguem engravidar. E a gente sabe que está bloqueada a parte emocional. Deixa eu falar uma coisa para você. E você deu uma dica. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Agora eu vou ter que segurar um pouquinho. Quem ouviu falar esses dias, durante o evento, que uma cliente minha, eu consegui ajudar ela a engravidar? Quem ficou sabendo? Levanta o dedinho. Eu, com certeza. Isso. A Ana Cecília já nasceu. A Ana Cecília já nasceu. Eita! Eita! Maravilha! Legal! Que show! A Ana Cecília já nasceu. Olha, me emocionei de falar dela. Eu comentei isso, mas eu tenho que me compreender ali. Eu já me emocionei de falar dela. Que legal! O que eu falo... Tem seu dedinho! Eu vejo... Eu vi a foto, né? Que é mãe dela, né? A minha cliente mandou a foto dela, né? Porque a minha cliente... A história é assim. Vocês sabem que eu trabalho junto com a minha esposa, com a Vilma. A Vilma trabalha na sala aqui de trás. A Vilma não está aqui hoje. Ela tem a agenda dela, eu tenho a minha agenda. Tem dia que eu estou aqui e ela está. Tem dia que ela está e eu não estou. Então, a gente... Às vezes a gente se encontra aqui, às vezes a gente não se encontra aqui. E esta cliente era cliente da Vilma. Vem ela e vem a mãe dela. Eu não vou preservar o nome delas, não vou falar o nome delas. Preservar a identidade. E aí, nas conversas, né? Oi, oi, a gente se encontra aqui nos corredores. Eu conheço todos os clientes da Vilma, né? E aí, certa vez, elas resolveram começar o atendimento comigo. Por quê? Porque a mãe dela, a mãe da minha cliente, né? Sofria com fibromialgia, tá? Então, para quem acha que fibromialgia não há o que fazer... Então, vai vendo. Então, a mãe dela, eu tratei de fibromialgia. A mãe dela ficou super bem, super 10. E aí, eu comecei também a atender a filha dela, né? E a filha dela tem intestino preso. Tem uma série de coisas, né? E aí, durante o tratamento terapêutico, a gente conseguiu equacionar. O intestino começou a funcionar. Aí, ela trouxe a questão que ela queria ser mãe. Estava tentando, não conseguia. Exames laboratoriais. Estava tudo perfeito. Ela organicamente estava bem. O marido também estava bem. O espermograma do marido estava tudo perfeito. Sabe aquela coisa? E não dá certo. Está no período da fertilidade, mantinha relação, etc. E não acontecia. Ou seja, tinha uma coisa que precisava ser equacionada. E é isso que eu quero ensinar para vocês também. Dentro daquele curso que a gente está elaborando, que é o da essência do ser, que ainda não existe. Ele só existe na minha cabeça. E que eu preciso ter tempo de colocar esse curso no papel. E transformá-lo em aula também. Mas no curso de vocês, já tem algumas aulas dele. E aí, a gente fez o trabalho. Foi avançando, avançando. Na quarta sessão, né? Quarta sessão, tal. Enfim, ela engravidou, tal. Ela dá crédito de mais de 60% do resultado da gestação pelo que a gente fez. E agora, semana passada, a Ana Cecília veio ao mundo. Uma menina linda, maravilhosa. Linda, linda, linda. Não vejo a hora de conhecê-la, Ana Cecília, pessoalmente. Então, é isso. Eu quero ensinar isso para vocês. E sei também que tem uma aluna... Não sei se é uma aluna... Não, não é de vocês aqui. Mas aluna do curso anterior, da turma anterior, que foi do workshop, que eu tenho já uma aluna entre vocês, que já teve esse êxito também. Conseguiu ajudar uma mãe, uma família, a gerar um novo filho. Isso, nossa. Estou muito feliz com tudo isso. Então, voltando para o assunto da Rose, aproveitar o gancho, Rose, eu vou dizer para você assim. E para vocês. Anotem aí que está anotando. É uma aula da essência do ser. Essa aula que não existe ainda. Esse curso que não existe. Eu quero que vocês lembrem da aula de ontem, da energização, e pense o seu corpo, pense o seu organismo. No caso, a Rose que tenha ou tenha insuficiência renal, isso está no corpo. Por quê? Coloquem isso na mente. Eu não quero que vocês tenham isso como culpa. É como compromisso. Quer dizer que eu dei causa àquilo que está acontecendo comigo. Esta é uma aula pesada. Este é um assunto pesado. não é um assunto fácil. E você não vai levar esse assunto para o seu cliente no primeiro dia. Nem no segundo, nem no terceiro. Este é um assunto pesado. É um assunto denso. Só quando a confiança estiver muito na mão. Só quando for realmente necessário. Cartas na manga. Lembra que eu falei cartas na manga? Nem sempre eu faço protocolo específico. Só faço quando é preciso. Nem sempre eu faço a essência do ser. Por quê? Só faço se for preciso. Então, quando é preciso, a gente lança a mão desses conhecimentos. E aí o cliente, ele entende. Porque eu falar para o cliente isso numa primeira sessão, é perigoso ele levantar da cadeira e me xingar ainda. Sabe por quê? Porque eu estou indo muito na ferida. Estou indo muito na causa. Lembra quando a gente desconstruiu as dores? O iceberg, quando você vai desconstruindo, não tem como o cliente fugir. Você acha, na desconstrução, você acha a causa da dor. Você acha a causa da insuficiência renal. E aí, achou a causa? Ah, então eu sou culpado? Não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhar na melhora. O que passou é retrovisor. Quem dirige de vocês? Quem tem carro aí? Todo mundo acha que tem carro, né? Hoje, carro é uma necessidade, não é luxo. Então, se não dirigem, mas quem não dirige sabe como que é. A gente tem que ficar olhando para o parabrisa. A gente não pode ficar olhando para o retrovisor do carro. Olhar para o retrovisor é ficar olhando para o passado, para todas as melecas que eu já fiz lá atrás. Se eu ficar olhando só para as coisas ruins que eu fiz lá atrás, eu não avanço. Então, eu preciso ter a percepção daquilo que eu fiz lá atrás para saber quem eu sou e saber no que eu preciso melhorar. Então, quando a gente faz o exercício da mentalização, eu vou pedir para a Rose, no caso, e todas vocês que queiram fazer esse exercício, com a necessidade do seu organismo, cada um com seus B.O.s. Anotem aí, cada um com seus B.O. cada um com seus compromissos. Pense no seu sistema renal. Vou perguntar para a Rose. Rose, você consegue visualizar o seu organismo internamente? Seu sistema renal, você consegue visualizar os órgãos por dentro? Na sua mente? Claro. Sim, consigo. Isso. Ou mulheres, vocês mulheres aí que têm muitas cólicas menstruais. Vocês conseguem visualizar todo o seu sistema reprodutor? Tudo ali acontecendo? Ou quem tem um probleminha na bexiga, no fígado, você consegue visualizar o fígado trabalhando? Então, eu vou pedir para vocês. Depois, você pensa o seu órgão. Sabe o exercício que a gente fez ontem? Imagina você bem pitititica, pitititica de tudo, a ponto de você estar dentro de você. Sabe? Se imagine dentro do seu organismo, lá dentro. E você olhando o seu sistema renal trabalhando. Ele recebendo o alimento que recebeu, as energias que você colocou lá dentro, e ele tendo que processar essa energia que você colocou. Às vezes, é uma energia muito densa. Às vezes, eu estou colocando no meu corpo muita sujeira. Sujeira do alimento físico, sujeira do alimento mental. Tudo aquilo que eu penso, somatiza no corpo. E vai afetar o organismo. Ou seja, quando você estiver frente a frente consigo mesma, frente a frente consigo mesmo, o seu órgão, talvez o seu órgão esteja... É um exercício muito pessoal isso. Às vezes, o órgão está muito chateado com você. Ele está muito bronquilhado com você. Está pé da vida com você. Aí, sabe? Quando, de repente, você vê o órgão assim, ele fala, até que, enfim, você veio aqui conversar comigo. Eu estou com o picoá cheio de tudo aquilo que você vem fazendo comigo. Rose, vou ser indelicada e perguntar para você. Quantos anos você tem, Rose? 58. Ele vai falar para você. Levou 58... Ouviu? Isso, eu ouvi. Levou 58 anos. E se ele estiver mais brabo ainda, ele vai multiplicar isso por 365. Ele vai falar quantos dias... Você sabe o... Segura, segura. Deixa eu terminar. Ele vai falar para você. Eu esperei... Sei lá, quantos mil dias para você vir aqui falar comigo. Estou aqui te esperando. A todo esse tempo. Para você vir aqui conversar comigo. E aí, ele vai descarregar um caminhão em cima de você. É um exercício difícil. É um exercício pesado. Qual a intenção desse trabalho? É você se colocar frente a frente com o seu corpo, com as suas necessidades, e aí você pedir perdão. Anotem aí. Perdão. É o exercício do perdão. Você entrar frente a frente consigo mesma, não é você com o seu marido, com o seu filho, com o vizinho, com o colega de trabalho, com a sociedade. É um trabalho de você com você, não é com o outro. Aí você vai se harmonizar. Se harmonizar. Aí você vai criar um pacto com o seu sistema renal. Você fala, olha, vou cuidar você com carinho, com respeito. Desculpa, eu não tinha entendido ainda. Até então, eu não tinha entendido qual era o recado que o mundo estava me dando. Qual é o recado que você está querendo me dar há 58 anos? Desculpa, foi mal. Vamos começar de novo? Ah, vamos começar de novo. Isso, faz isso no organismo. Isso vira a chave. Isso transforma. Porque aí, quando você for comer alguma coisa, você vai pensar nele. Quando você estiver pensando alguma coisa que não é legal, você vai pensar nele. Por quê? Porque estou levando toda essa energia lá para o meu sistema. Ah, eu não quero contaminar meu sistema. Quem quer... Quem quer se... Vou perguntar para vocês aí. Quem de vocês estão querendo tomar uma xícara de veneno hoje? Eu não. Ninguém, né? Ninguém. Mas a gente faz isso todo dia. Mas a gente acaba fazendo isso todo dia. Pensando, sendo maledicente. Enfim, cada um com seus B.O. Cada um de vocês se conhece. Eu sei das minhas mazelas, dos meus defeitos. Procuro me corrigir. Tudo bem, Rose? Tudo bem. Mas eu, se eu te contar um pedacinho, você já vai matar a charada. Então, diga. Eu perdi meu filho faz 12 anos. Um menino de 26 anos. Teve derrame de pleura e faleceu. E eu não vivi esse luto, porque eu tenho... Nesse período desencadeou minha pressão alta e eu precisei ficar tomando drogas para conseguir abaixar essa pressão que não abaixava. E fui parar no psiquiatra. O psiquiatra me deu remédios, né? Eu fiquei durante quatro anos sendo medicada. E quando eu tive alta dessa medicação, aí veio tudo que não tinha acontecido durante esses quatro anos, né? Aí meu organismo falou, então agora vamos ver se você aguenta. E veio de uma vez. E aí eu tive uma recaída grande. Depois eu voltei, depois de quatro anos, a tomar medicação novamente, até que eu saí dessa por minha conta agora, né? Já faz um ano e meio que o meu psiquiatra foi tirando o medicamento, desmamando, né? E eu fui procurando outros recursos, no caso, que foi o entendimento dessa raiva toda ou a aceitação disso, porque até então a gente pensa assim, por que uma pessoa de 26 anos são tanta coisa para viver, né? E ao mesmo tempo a gente confunde tudo, acha que não foi o melhor para ele, não foi o melhor para mim. e até a gente aceitar de que a gente não manda em nada e que ele fez a parte dele e acabou a parte dele aqui. E eu tive assim, quando ele entrou na adolescência, eu sou separada do meu primeiro marido e na adolescência ele resolveu ir morar com o pai dele. E nessa ida com o pai dele, nós ficamos três anos sem conversar. E quando ele voltou para cá, nós voltamos a nos falar, ele já casou, arrumou filhos, a minha relação com ele ficou maravilhosa. E eu tive a oportunidade de, nesse período, ele me dizer que se ele tivesse ficado com a gente em casa e aprendido o que a gente ensinou e aproveitado do que minha outra filha aproveitou, a vida dele teria sido muito mais fácil. Ele conseguiu entender a pressão que a gente fazia, né? Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade ainda de viver com ele um tempo, depois da gente não ter ficado junto por algum período, eu ter vivido com ele um tempo para ele ter, assim, me dado a chance de mostrar para ele que tinha amor em tudo isso, né? E quando ele faleceu, eu fiquei 28 dias com ele no hospital. Ele, antes de falecer, ele ficou 28 dias tentando viver e esses 28 dias eu fui vendo ele definhar até morrer. Então, foi uma situação bem complicada. Mas, graças a Deus, eu consigo entender e aceitar isso tudo hoje. E aí, assim, quando eu comecei a procurar fitoterapia, eu fico pensando quantas pessoas têm muita dor, que é uma dor que não é aparente. Que a gente, as pessoas olham para a gente, é como você falou, olha para a gente, vê a gente sorrindo, pensa que está tudo bem, mas lá dentro está tudo estourado. E para a gente enxergar isso todo estourado, tem que ter a sensibilidade que você tem. Isso que você tem, e quem está aqui no nosso grupo está buscando o bem. Porque aquela que a gente vai lá no médico e fala assim, ah, eu não estou conseguindo dormir, ele manda um remédio e a gente dorme. Mas não dá o descanso que os órgãos precisam, que o coração precisa, que o corpo e a alma precisam, né? Então, segura um pouquinho, então. Então, é isso, para a gente poder dar um... Eu sou extremamente a favor de toda a medicação que existe, não sou contra, tá? O médico recomendou, você precisa tomar. Só que... A gente precisa trabalhar internamente, trabalhar a causa, tá? A gente precisa trabalhar a causa. O luto, né? Inclusive, no Novo MAD, no Novo MAD tem aulas específicas, tem a aula do luto. O luto, ele é saudável. É importante viver o luto. Mas por quanto tempo? Os especialistas comentam aí. Um ano, um ano e pouquinho, tal. Depois você vai, né? A lembrança fica, vida que segue. Passou disso, já complicou. Já não está dentro daquela coisa que seja saudável, né? E luto, quando a gente fala luto, luto é de tudo, né? A perda de um parente, a perda de um emprego. Nossa, perder um emprego é luto? É luto. Se você fica a vida inteira remoendo aquela vaga, aquela promoção que você não teve, você está em luto, tá? Ou seja, então, encaixa bem aquilo que a gente comentou com a aula da fibromialgia, né? Que a gente fez. A gente precisa, depois que a pessoa chega com dor pra nós, ah, tenho fibromialgia, eu tenho uma dor específica aí há 18 anos. Há 15 anos. Aí você vai perguntar, há um ano e meio, há dois anos antes de tudo isso, teve alguma coisa, alguma sequência de coisas que aconteceram e não caiu bem? O cliente vai falar, ah, tal coisa. Tem uma sequência. Então, este é o núcleo. Aí a gente vai no núcleo e trabalha. Trabalha perdão, como fazer o perdão pro órgão, pro corpo e seguir em frente. É uma aula muito específica, é uma aula bem avançada do MAD, e que se mistura com a essência do ser. Tá bem? Vamos dar sequência. Rose, obrigado de você falar, tá? Obrigada a você. Deixa eu abrir pra Alessandra. Você tá me vendo, professor? Tô vendo, sim. Pode falar, Alessandra. Professor, ontem eu vi aquele vídeo que o professor postou rapidinho, que fala a respeito da pessoa, da paciente que tinha medo de cachorro. Ah, legal. E cabe ao que nós estávamos falando agora, do protocolo, do que fazer. Eu acho que, como eu já disse, seu curso vai além de muita coisa. Seu curso, ele... Um curso muito completo, uma bagagem muito completa. No sábado, eu atendi uma paciente, e quando ela entrou em casa, eu tenho um cachorro muito grande. Eu tenho um husky com pastor alemão. Então, eles são fortes, tranquilos. Só que a hora que ela entrou, ela entrou meio assim, mas não falou nada. E logo depois da massagem, a hora que ela tava saindo, já tava no meu portão, ela falou assim, sabe quando que eu conseguiria passar igual eu passei aqui agora? Eu passei do lado do teu cachorro? Nunca! Porque eu morro de medo de cachorro. Só que no sábado, eu ainda não tinha visto esse vídeo. do professor nada, então eu não... Tudo bem. Nem associei a massagem, nem associei a nada. Porque eu fiz só o protocolo geral. E ontem, eu conversando com meu esposo, eu falei, lembra da fulana do cachorro? Ele lembrou. E eu coloquei o vídeo do professor pra ele vir e ele falou, gente, como é incrível! Incrível! Porque ela, depois falando pra gente, assim, que foi um papo, né? Ela saiu e falou, gente, eu não passaria aí tudo. E isso ficou. Só que não associei a massagem, nada. E nem chegamos a esse assunto tão profundo, mas que depois eu quero conversar com ela, pra ela pedir perdão, pra ver o que aconteceu com o cachorro, tudo. Por isso que eu acho que o professor fala mesmo da importância da gente, nas primeiras, né? Como profissional, nas primeiras... Atendimento, não entrar tão profundo, mas já entendendo o seu cliente. do iceberg, da ficha. Então, assim, mais uma vez, tô aqui pra dar um testemunho de que aconteceu comigo. E, assim, depois vi o vídeo ontem e associamos na hora, coloquei pro meu esposo. Eu falei, gente, que incrível! A fulana entrou, assim, do cachorro e saiu passando na frente dele. E ela nos falou. Ela nos falou. Depois a gente viu a reação, porque a gente até não percebeu, porque saiu conversando. E ela falou, ela falou, se fosse em outro tempo, eu não passaria assim como eu passei. E eu achei muito importante. Depois até quero conversar com ela a respeito. Então, ó, aqueles vídeos rápidos também, gente, aproveite, porque tem cada dica maravilhosa. Obrigado, Alessandra. Eu aproveito até pra pedir pra você, né? Se a sua cliente topar, você já grava com ela um depoimento. Gravo. Vou conversar com ela. E na hora de gravar, na hora de gravar, pega o celular e grava. E nessa posição, tá? Nessa posição. Aí a imagem fica plena. E aí, se você permitir, aí o vídeo, né? Se a sua cliente permitir e tal, a gente coloca no YouTube. Não, eu faço isso sim. Vou conversar com ela. Tá vendo? Olha como é rico. Coloco no YouTube, né? Coloco o seu telefone. Então, aí pra colocar o telefone, recomendar, vai precisar ter o curso pronto, né? Sim, sim. Vai precisar ter o certificado, né? Mas, olha como nós também nos preocupamos com vocês em mostrar vocês, lançar vocês para o mundo. Tá? Mas legal. Deixa eu, vamos avançar, então. Obrigado, Alessandra. A Maria Lúcia, deixa eu ver na sequência aqui. Eu vou dar a palavra pra todo mundo que quer fazer pergunta. Eu vou ser mais breve agora, senão vai atrasar o almoço de vocês aí. Diga lá, Maria Lúcia. É, eu tenho uma dúvida com relação à questão da restrição das varizes. As varizes, elas têm que ser aquelas bem ressaltadas ou qualquer varizezinha. É, porque eu estou com as pessoas querendo a massagem, mas eu estou com medo de fazer, porque quando eu olho as pernas, fica aquele, tem umas veiazinhas. Então, vamos lá. Eu já entendi a pergunta. Vamos procurar tentar um pouquinho, isso é mais breve, pra dar todo mundo tempo de falar e não perder a hora do almoço aí. Então, é assim. Professor, só pra incluir nessa mesma pergunta da colega, quem toma remédio pra circulação, já pode ter incluído nisso daí. Obrigado, Ivone. Então, é assim. Primeiro, lá na ficha terapêutica, no atendimento que você vai fazer com o seu cliente, você precisa fazer algumas perguntinhas básicas dentro das contraindicações. Como que é? Você tem algum problema circulatório? Sim ou não? Às vezes, o cliente tem problema circulatório, mas a perna, tem uma perna bonita, lisinha. Né? Então, nossa, olha, perna lisinha, bonita, não tem nada, você tá lá e tem um problema circulatório. Então, você precisa levantar essas perguntas junto ao seu cliente. Ah, tem o variz, tem um problema circulatório, toma um remédio pra circulação, como a Ivone perguntou, faça o atendimento com o médico, né? O especialista. Angiologista. Angiologista. Enfim, aí que fica interessante você ter aí uma autorização médica pra você fazer o trabalho. Porque o nosso trabalho não é terapia alternativa. Então, vai a dica pra vocês. Anotem aí. Terapia alternativa não é que não existe, mas é um termo incorreto. o que nós fazemos não é terapia alternativa. Não é terapia alternativa. Porque esse termo não existe, já caiu. Porque se é alternativo, ou é eu, ou é o médico. Ou vai tratar comigo, ou vai com o médico. Porque é alternativo. Ou é um, ou é outro. Entendeu? Quando diz alternativo, ou é A, ou é B. Não é os dois. Não é AB. Alternativo é isso. Ou é A, ou é B. O que nós fazemos é terapia complementar. Terapia complementar. Então, a terapia... Professor. A terapia A, deixa eu só terminar esse raciocínio. A terapia A complementa com a terapia B. A terapia B é complementada com a terapia A. Bom, quem me chamou é dentro dessa pergunta? Foi eu, professor. Eu iria sugerir o seguinte. Eu acho que, às vezes, por falta de informação, a pessoa não sabe lidar essa resposta, mais precisamente, se ela tem algum problema circulatório. Mas eu acho que, se referindo às pernas, uma pergunta que seria de certa forma relevante é perguntar se ela tem muito cansaço nas pernas, porque eu acho que a falta de circulação nos quadríceps define bastante o cansaço nas pernas. Eu acho que, eu particularmente, acho que seria uma pergunta primária, para a gente começar a entrar no assunto dessa calência. Segura lá, segura, segura. lembra que eu falei que a ficha terapêutica, ela tem que ser você perguntando para o cliente? A ficha terapêutica que eu coloquei no curso é uma sugestão. Então, Pepe, na sua ficha terapêutica, coloca lá, tem dor nas pernas? Ou seja, você cria a sua ficha terapêutica. Que pergunta que eu quero fazer para o meu cliente? Quais perguntas são interessantes eu fazer para o meu cliente? Acho que conforme o cliente vai adaptando as perguntas, né? Isso, aí você vai dando, você vai criando a sua ficha, de repente a sua ficha fica uma ficha espetacular, que atenda que atenda a sua necessidade. Está bem? Só, um instante só, no caso aí para as varizes, essas coisas, quem já ouviu falar do quanto menos mais? Eu. Quanto menos mais. Qual é a teoria do quanto menos mais? Vou perguntar para vocês uma coisa que vocês não vão esquecer. Quem já visitou algum amigo que gosta muito, muito, muito de um tempero? Ou uma colega, né? Nossa, aquela colega gosta daquele tempero e tal. Quem já conhece uma pessoa assim? Aí você vai na casa dessa colega, desse amigo, né? E você vai lá convidado para um churrasco, para um almoço, coisa e tal. E esse colega seu, essa colega gosta muito desse tempero. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o prato que ele mais gosta de fazer. E aí ele vai regar com esse tempero que ele adora. Algumas pessoas, segura aí, algumas pessoas adoram esse tempero e tem visitantes que não gostam desse tempero do jeito que ele gosta. Conclusão. Conclusão. Algumas pessoas vão comer com gosto, outras pessoas vão comer por obrigação. Ou seja, a pessoa não teve habilidade de preparar o prato que ele gosta sem carregar no tempero. Então, não pode carregar no tempero. Então, quanto menos mais, o que é? É você fazer a massagem mais leve para você conhecer o corpo do seu cliente. À medida que você vai avançando nas sessões, você vai dando mais intensidade na terapia. Isso é quanto menos mais. Isso é quanto menos mais. Aí, você tem controle total da terapia. Às vezes, dá para em Rondônia. Boa, a Neuza não tinha falado com ela ainda. Deixa eu anotar aqui você, Neuza. Neuza, conhece ou com Z? Com S? Com S. E qual cidade de Rondônia, Neuza? Ariquemes. 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 R.O. Já tive amigo de Rondônia. Manda lá. Então, eu sou pedagoga e fiz psicopedagogia clínica, né? Eu fui professora há 43 anos, me aposentei agora, mas sempre me identifiquei em questão da massagem nos pés, porque eu sempre trabalhei com as crianças portadoras de necessidades especiais. E quando chegavam agitados pra mim, eu já ia fazendo massagem nos pés e logo eles se acalmavam. Então, já via. E esses dias passando no Facebook e vi lá e me chamou atenção. Aí me inscrevi, me inscrevi agora e quero, ainda mais agora aposentada, né? Não tem que me ocupar de um jeito e é uma coisa assim, é um assunto que sempre me interessei em fazer. Tive a oportunidade agora, agora, então eu agradeço muito por isso. Legal, obrigado, obrigado por você também. Mas assim, eu tenho uma história assim também bem... Eu tinha 23 anos quando eu tive a neurisma cerebral, né? Depois, em 2014, passei por uma cirurgia de varícias e depois, em 2016, tive que retirar a tireoide. Então, são coisas somativas, né? Que vem ao longo da vida. Mas, graças a Deus, já tem uns dois anos que eu venho me trabalhando, eu venho me trabalhando e agora aí, esse curso veio somar comigo. Nossa, é uma felicidade muito grande para mim. Não tem noção do quanto está me fazendo bem. Que bom, que bom. Né? Fico muito feliz. Eu fico... Eu, né? Não é... Sei lá, eu não tenho noção, na verdade, do trabalho que a gente está fazendo. Eu sei que a gente tem ajudado, sei da importância do nosso curso, mas, às vezes, eu fico sem essa percepção total do quanto a gente está fazendo. E é assim, é assim, eu estou fazendo aqui. Estou, aspas, recrutando um exército de outras pessoas que podem fazer o mesmo que eu estou fazendo. A cada novo aluno, a cada nova aluna, a gente está aí recrutando mais pessoas para continuar fazendo esse trabalho. Então, se entregue procurando fazer o melhor para os seus clientes, tá bom? Sim, com certeza. Isso. Deixa eu abrir aqui para o... Eu já tenho feito algumas massagens, já tenho tido resultados. É, que legal, bacana. Isso é muito bacana. Então, é muito bacana vocês que puderem, estão fazendo cortesia, já estão começando a atender, gravam um vídeo com o seu cliente, o antes, o depois, sabe? É muito bacana, ajuda bastante a divulgar vocês. Deixa eu abrir agora para o Luca. Ô, Lucas, diga aí, manda lá, companheiro. Então, é porque, no meu caso, eu sempre fiz massagem nas pessoas, né? Mas eu tinha uma calibragem que era como se fosse para mim. E aí, eu fui fazer massagem num quadrinho meu, que ele já tem idade, que tem bastante problema no corpo, e ele me reclamou, né? E eu falei, caramba, né? Tipo, sempre as pessoas agradecem e tal, e tipo, uma pessoa que eu queria fazer muito bem mesmo, a massagem que eu queria ajudar, eu quase machuquei ela, sabe? Então, eu falei, pô, eu preciso ter uma sensibilidade maior, né? Eu preciso aprender esse caminho para mim, ao invés de querendo ajudar, às vezes a gente atrapalha a gente pode machucar alguém que a gente goste, né? Com certeza. Então, tipo, eu pensei, a inicial que era para ajudar o maior número de pessoas, mas eu vi que nos dois dias que eu tive a aula presencial aí para fazer a massagem, eu não consegui ninguém para fazer a pessoa, né? E eu pratiquei em mim mesmo. Isso foi maravilhoso, porque eu vi em mim mesmo o resultado e, tipo, se fosse em outra pessoa, eu não ia ter essa certeza, talvez eu não teria fazendo o curso hoje, entende? Então, eu achei maravilhoso ter feito em mim mesmo e, tipo, fez eu ter a confiança que faltava, porque as pessoas falarem para mim, a minha vida inteira já falavam, entende? Mas aí você não sabe se é uma coisa de agradar você para querer mais massagem ou não. Aí eu fazendo em mim mesmo, eu vi que realmente é isso que eu quero para a minha vida e por isso que eu fiz de tudo para poder fazer esse investimento e conseguir aí agregar o meu futuro. Mas era sobre isso, sobre a calibragem das pessoas mais idosas, que possam ter alguma doença que às vezes nem elas saibam, porque isso que é o mais problemático da minha parte. Então, vamos lá. Obrigado, Lu. É porque eu sempre trabalhei com doação do meu tempo às quarta-feiras para as pessoas de idade, já fazendo outras atividades, então eu queria ver isso nessa parte aí. Joia. Isso, maravilha. Ótima a sua pergunta, ótima a sua colocação. Então, eu vou adiantar para vocês. Aquilo que o Lucas trouxe, vamos pegar o lado, aquilo que ele fez demais, no padrinho, na pessoa que ele quis fazer, quis agradar tanto, e deu estímulos demais no pezinho do cliente. É assim, lá no nosso curso, nós temos lá o tema confiança. Lembra da aula confiança? Que ela está linkada com a calibragem, o quanto que eu aperto o pé do cliente. Essa calibragem é na conversa que você vai ter com o seu cliente. Eu não posso pegar o pé do Lucas e apertar de um jeito e pegar o pé do João Paulo e apertar do mesmo jeito, porque o João Paulo tem um pé de um jeito, o Lucas tem de outro jeito, e cada uma de vocês tem o pé de um jeito, uma sensibilidade diferente. E uma criança, mas ainda, um idoso, mais delicado ainda, eu preciso ser. Então, qual é o procedimento? Você vai fazer a massagem no pé do seu cliente e sempre está perguntando para ele, está doendo? Como está? Nossa, deu demais. Deu demais? Está vindo muito barulho aqui para mim. Deixa eu... Não sei se... Isso. Deu uma seguradinha. Era do Lucas. Viu, Lucas? Desculpa, eu dei uma multada que estava dando muito retorno seu. Depois você abre o microfone aí, se você for falar. Então, o quanto você apalpa, o quanto você aperta, é um negócio negociado. Isso está na aula. Dá uma revisada na aula que tem uma lá confiança. Você vai negociar um passo a passo. O jeito que eu faço. Apertou, doeu demais? Se o cliente falar, ai, você para na hora, abraça o pé com as suas mãos, olho no olho do cliente, peça desculpa. Naquele instante. Beleza? Aí você volta no ponto, volta no ponto de novo, você já sabe que aquela intensidade está demais. Então, você volta no ponto com menos intensidade e começa a apertar até você achar o limiar da dor. O momento mágico, vou tirar meu óculos, o momento mágico quando o cliente faz assim, aquele olhinho cerrado de dor, sem falar, ai, este é o momento mágico. Daí para menos. Se o cliente fazer assim, passou do ponto. O cliente está fazendo aquela carinha de dor e é o momento, é o limiar da dor. Para quê? Para o cliente não ficar com a lembrança da dor no pé. A lembrança que ele tem que levar do seu espaço terapêutico é do alívio da dor. Eu até brinco com as minhas clientes e os meus clientes. Eu estou aqui no quinto andar. Eu tenho que fechar as janelas aqui, senão o cliente vai sair voando, de tão leve que fica. seja o cliente que for. Por quê? Porque eu sempre estou negociando olho no olho do cliente. Ah, assim está legal? Está doendo? Dá para aguentar assim? Dá, assim está legal. Beleza? Aí eu explico. Aí eu vou buscar os 50% do cliente. Eu explico para o cliente por que dói. Então, se você fizer a massagem e ir explicando para o cliente o porquê da dor, ele entende a necessidade do estímulo e ele vem com você. Aí você consegue, fazendo isso, você consegue, lembra dos 50%? Eu faço 50% e o cliente tem 50% na mão dele. Quando eu vou interagindo com ele assim, eu consigo os 50% dele. E aí eu trago a melhora no final da terapia. Ou seja, o nível de confiança, segura um pouco aí, Lucas, o nível de confiança no terapeuta, vai lá em cima. Por quê? O terapeuta está me respeitando. Eu já, ó, e vocês vão receber. Isso não é praga, tá? Não é praga e eu não sou adivinho. Mas vocês vão receber no espaço de vocês pessoas que já foram atendidas por outros terapeutas que apertou o pé e saiu de lá mancando. Vocês vão receber clientes assim. Então, tipo, Roberto, desculpa, a pessoa que ela tem câncer, né? Como a gente sabe que o câncer é provocado por uma coisa emocional. A gente fazer nossa reflexologia podal não seria uma boa pra gente curar o emocional e ainda por cima lidar no foco? Então, segura lá, segura lá, Lucas. A questão do câncer, a gente tem como contraindicado. Tá nas contraindicações. É isso que eu queria saber. Isso. Então, pra você exercer a reflexologia numa pessoa que tem câncer, o médico que cuida dessa pessoa precisa estar autorizando, precisa estar recomendando como uma terapia complementar. Lembra? É terapia complementar, não é terapia alternativa. Então, vai lá no seu médico, pede pro médico fazer uma recomendação. o que você está liberado pra fazer? Ah, eu não posso fazer massagem. Então, não pode. Ah, o médico me recomendou, tem uma cartinha, olha, me recomendou. Se o médico recomendar, começa a fazer o quanto menos mais. Se o médico recomendar. Quanto menos mais. Pra você trabalhar com segurança. Deixa eu falar, só... Deixa eu complementar só um pouquinho. No caso aí, quem já, quem está com o problema e quem já foi curado, quem já, já teve a alta, já fez as químio, eles podem receber ou também tem que ter essa recomendação do médico? Eu procuro trabalhar sempre com o máximo de segurança. Porque sempre está sendo, fazendo, sempre tem o acompanhamento médico, né? Quem passou por isso, vira e mexe, está lá fazendo acompanhamento, não está? Então, nesse acompanhamento, dê com o médico, olha, estou querendo fazer academia, fazer massagem, fazer isso, fazer aquilo. O que o senhor acha? O senhor autoriza ou não autoriza? Tá bom. Obrigada. Eu trabalho com o máximo de segurança. Desculpa, professor, é porque esse exemplo que eu estou dando para você é de uma pessoa que há oito anos atrás ela já foi diagnosticada com vários cânceres e o médico falou para ela que ela ia morrer e, tipo, e até hoje ela não morreu, entende? Então, tipo, ela tem dores, mas só que ela não vai morrer, ela parou de ir no médico porque ela ia tanto no médico e os médicos falavam que ela ia morrer, que ela, tipo, ela acreditou nisso e, tipo, largou a vida, mas só que está aqui ainda há oito anos fazendo as coisas, entende? Então, tipo, eu quero ajudar, só que eu vejo que ela sente muita dor no corpo inteiro, sabe? E, tipo, eu quero ajudar dessa forma. Então, tipo, como é que eu vou fazer se a pessoa não vai no médico, né? Então, é mais ou menos isso. E tem os, é aquela coisa, tem os pontos fora da curva, né? Tem os pontos fora da curva, né? Normal. Eu acho que... Eu acredito que quando o médico dá esses diagnósticos, né? Ele dá esses alertas aí, infelizmente, eles mais acertam isso do que erram, né? Porque, olha, o seu parente aí, a gente está dando aí, deve ter X tempo de resistência, fica mais com ele, mais carinho, mais atenção, coisa e tal, porque do jeito que vai, né? Tecnicamente, dentro do que o médico estudou, coisa e tal, eu vejo 30 dias para ele, eu vejo uma semana, eu vejo dois meses. Às vezes, esses dois meses viram oito anos, é o ponto fora da curva. É, Lucas, eu acho que, eu acho que é um grande trabalho, já o que está fazendo, o fato de gerar uma energia positiva, a ele mesmo, mesmo só ouvindo o que a pessoa fala, né? Se sentindo acompanhado, se sentindo solicitado, né? Isso é um grande estímulo, eu tive meus avós também que morreram bem velhinhos e chegou uma época em que realmente a saúde dele estava comprometida a um ponto de que só mesmo a gente doando o nosso tempo, né? Deixando esses dias mais felizes, assim, do restante dos dias que eles tinham, né? Tenho certeza que isso aumentou o tempo de vida útil deles, né? Então, eu particularmente acho que é um baita trabalho que está fazendo, Lucas, ficando do lado dessa pessoa mesmo, que saiba que a gente não sabe nem o que vai ser daqui a um minuto, né? Muito mais dizer o que poderá ser daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. A gente sabe que tem uma força maior que determina todo o nosso futuro e a gente não consegue ter controle sobre isso. importante é saber que a gente precisa estar neste momento presente, né? Não se preocupar tanto com o futuro, não se preocupar tanto com o passado, o passado nos pesa muito, o futuro nos deixa muito ansiosos. Seja presente com essa pessoa que ela vai sentir essa energia e eu acho que é um grande passo, assim, um pouco no ser humano que o crescimento deu muito mais do dela de ser confortável que ela sente, né? Enfim, as pessoas mais velhas precisam mesmo ter essa atenção maior nossa. maravilha. É isso aí, Pepe, você tem um perfil terapêutico fantástico, cara. Você tem um... Todo que vocês estão aqui tem uma pegada terapêutica, né? Você tem um... Você tem um... Não sei, você tem um quê de terapeuta, cara? Parabéns. Maravilha. Eu sou o mais velho da família, tanto dos primos, né? Tenho uma família grande com os primos... Agora, as pessoas são todos adultos, então, eu desde cedo eu tive que atingir ser o mais velho, né? Eu perdi meu pai muito cedo, então, a gente aprende, assim, a amadurecer mais rápido, né? E eu vejo muito, né? O quanto é importante essa dedicação às pessoas que dão um retorno incalculável, né? Então, eu sou simplesmente eu sou grato. Maravilha. Eu sou simplesmente grato, né? Então, eu tento sempre ter palavras positivas, né? Sempre deixar a pessoa já carrega a cruz dela, né? Porque a gente vai fazer que pese mais, né? Maravilha. Então, deixa eu dar uma dica para vocês, então, eu acho que a gente vai, podia partir para o encerramento, podia ficar aqui bastante tempo, né? Mas, não sei se tem compromisso, enfim, a respeito de câncer, tá? Também pegando a questão da Rose, é o mesmo exercício, tá? questão da área intestinal, que não estava legal com ela, eu entendo assim, doenças tipo câncer, doenças autoimunes, que é o quê? é o corpo, presta atenção nisso aqui, é pura essência do ser, hein? Pura essência do ser, é o corpo se rebelando, rebelando do quê? Porque a pessoa, ela não deu a devida atenção ao seu organismo, e o seu organismo, ele tenta, de alguma forma, conversar com, com você, o seu corpo, o corpo do nosso cliente, ele tenta, a todo momento, comunicar, a todo momento, comunicar, ele comunicar chamando atenção, né? Quando faz um exercício, o corpo se comunica, né? A gente sente o prazer do exercício, a serotonina, aquelas coisas todas, aqueles hormônios que afloram, a gente sente o bem-estar, ou seja, o corpo está contente, o corpo está feliz, após fazer uma caminhada, um exercício, o corpo sente-se bem. E o corpo também, ele fica triste, fica chateado, quando a gente não cuida bem dele. E que jeito que ele fica chateado? Começa a dar uma dor de cabeça, começa a dar uma dor de estômago, começa a dar uma insônia, começa a ficar com depressão, começa a ficar ansioso, e por aí vai. Ou seja, é o corpo chamando a atenção. Para quê? Para que a pessoa tome uma atitude diferente, para o corpo continuar bem. Só que, de tanto o corpo chamar atenção, e a pessoa não dar atenção para o corpo, aí, só chamar atenção não valeu a pena? aí o corpo começa a se rebelar. Aí começa, aí é o que eu chamo do desequilíbrio energético. Começa a dar um recadinho, não adianta. Dá outro recadinho, não adianta. E começa a dar tanto recadinho, que não adianta, aí somatiza um severo desequilíbrio energético. Severo desequilíbrio energético é o que se costuma chamar de doença. é uma forma que eu enxergo as coisas. Ah, está com uma doença X? A doença X é igual severo desequilíbrio energético. Nós trabalhamos com o quê? Com o reequilíbrio energético. Ou seja, eu não trabalho com cura, eu não ensino ninguém a curar ninguém. eu trabalho com reequilíbrio energético. Então, se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que você está fazendo, aquilo que você está aprendendo, promove o reequilíbrio energético do seu cliente, aquelas dores, aqueles sintomas, têm a tendência de aliviar, de sumir. Entendeu? eu não fiz cura, eu não curo ninguém. Eu promovi o reequilíbrio energético. Então, no caso, vamos falar especificamente de câncer. As células do órgão atingido, presta atenção nisso, elas enjoaram, cansaram, e disseram um basta, chega, cansei de chamar a sua atenção. Chega, cansei de chamar a sua atenção. Aí, elas se revelam de um tanto, o desequilíbrio se torna tão severo que elas acabam tomando ações próprias. E essas ações próprias acabam gerando aí os tumores, tal, e aí, esse descontrole celular. Por quê? Porque a pessoa ela não deu conta de entender que o corpo dela estava chamando atenção, 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 atenção. E aí, somatiza em algum ponto do corpo esse severo desequilíbrio que ele pode se espalhar pelo corpo. Por quê? Porque a pessoa está toda desorientada, toda desequilibrada. E aí, por isso que o estímulo no pé eu vejo como perigoso, porque as células estão acometendo uma região do corpo, do órgão. A massagem, como a massagem vai estimular nível celular, nível energético, nível sanguíneo, nível tal, o meu receio é que essas células bronquiadas, chateadas, peguem uma carona nesse fluxo de energia e comecem a se alojar em algum outro ponto do corpo. E aí, você alastra a situação. É esse o meu receio. Por isso que eu coloco o que eu estou indicado. Professor, isso se refere também a quem tem a neurisma cerebral, porque tem uma irmã que tem isso. A tudo. A tudo. Está certo. Tudo. Aquilo que somatiza como doença para mim, ela não amanheceu o doente. A doença não... Ah, estou bem, aconteceu a doença. Para mim, não acontece dessa forma. Para somatizar doença, existe um caminho. Aí, eu estou no caminho e o destino é doença. Aí, você vai. Destino é doença. Essa ida, este caminhar é o desequilíbrio energético. Estou desequilibrado e continuo. O corpo está dando um recado. Algum mal-estar, alguma coisa, alguma coisa. Ah, não, estou indo. Não tenho tempo para mim. Não tenho tempo para mim. Não tenho tempo para mim, não tenho tempo e vou indo. Não tenho tempo para a família, não tenho tempo para o lazer, não tenho tempo para passear, não tenho tempo para ir para a praia, não tenho tempo para ir para a praça, curtir o sol, do jeito que o Lucas está aí passeando. Também, quem estava aí o nosso amigo do Rio Grande do Sul, também, o Pepe, também estava dando um giro, uma passeada. Ah, eu não tenho tempo. Tudo bem, o corpo seu para, tudo bem, fazer o quê? Só que isso vai pesar para você e no futuro vai somatizar alguma coisa que você não quer e o corpo avisa. Então, a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender os recados do corpo. Este assunto que você pode levar para o seu cliente é lá na terceira, quarta sessão. É um assunto pesado. É um assunto denso, difícil de lidar. Professor, posso falar um pouquinho? É dois minutinhos. Assim, eu sou do interior de Piratini, que é o Grande Sul. Eu trabalho desde cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 12 anos. Eu já fui trabalhar em casa de família e tudo mais. Então, meus últimos anos fui trabalhando com uma auxiliar de copa e limpeza. Uma empresa, eu trabalhei por 11 anos. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou aposentada. Mas nessa empresa que eu trabalhei, tinha alguém com dor. Tia Ivone, como eu era chamada, carinhosamente, eu ia lá fazer a massagem. Ajudava pessoas com crises e tudo mais. Eu sempre ajudei com palavras e automaticamente fazendo uma massagem no ombro. Sempre assim. Então, a Tia Ivone estava ali para todas as horas, como se diz. Então, hoje em dia, eu estou em casa, estou... Descobri o senhor no Face e ontem mesmo conversando com a minha irmã. Minha irmã tem problema de depressão pós-parto já há muitos anos e fibromialgia também. Eu conversando com ela e ela me disse assim, ó, sou a tua primeira cliente. Então, me inscrevi no curso Madden, que eu acho que pelo que eu leio, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo os seus vídeos e tudo mais, eu quis fazer o Madden que eu acho que já me ajuda bem mais do que eu estou precisando. Outra coisa, até anotei aqui, eu tenho gordura no fígado e essa semana eu estava me sentindo ruim e acompanhando as suas aulas eu fui para os cinco elementos. Eu sempre assim, eu sempre fui e tomei chá, eu sou muito de fazer chá, tomar chimarrão, como todo mundo está vendo aqui, eu tomo meu chimarrão e aí eu tomei, sempre fazendo chá para o fígado. Aí essa semana, tendo essa, esse acompanhamento, eu comecei, entrei nos cinco elementos e eu vi que eu não precisava tratar o fígado. Eu tinha que tratar o que estava alimentando o fígado. Aí eu fui nos cinco elementos e realmente eu fui para o pulmão, que eu tenho asma, mas recorrente à intoxicação, por cheiro de tinta. Aí eu fui para o chá que me ajuda muito, que é o chá de hortelã. e olha, o senhor não tem noção como me ajudou. Então, assim, vale muito a pena, sabe? Aí eu conversei com o meu marido mesmo, que a gente mora só nós dois, e quanto à massagem também, ele tem problema de coluna, ele tem hernia, ele é motorista de aplicativo, e ele, assim, ele está encantado com as massagens que eu faço nele, que é uma vez na semana. Ele já me perguntou, não pode fazer todos os dias? Ah, vai deixar ele neimado, hein? Não pode deixar ele neimado. É verdade. Então, são coisas assim, vou tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito chegada a pessoas de idade. Eu cuidei uma tia minha também, tia da minha mãe, e eu fazia muita massagem no pé dela, porque as pessoas são muito carentes também, né? Então, ela sempre dizia assim para mim, tu tem mãos de fada. Ela já é falecida hoje em dia, a dona Aida, e ela dizia para mim, tu tens mãos de fada. fada, ela dizia. E agora, hoje em dia, eu vou, com o curso, eu quero pôr em prática minhas mãos de fada com a sua ajuda. Isso. Aí, no Rio Grande do Sul, tem a Jusce Meire, que ela é do curso passado, né? Acho que vocês já conhecem a história dela, já viram o depoimento dela, né? Ela está trabalhando, está faturando muito, e no condomínio que ela vai atender, o pessoal apelidaram ela de fada dos pés. É, viu? Então, ela já até colocou no perfil dela no Instagram, a fada dos pés. Eu vi, eu vi. Então, é isso. E eu quero dizer assim para o Pepe, a praia aqui do Cassino, que eu moro bem próximo à praia do Cassino, também vai ter uma reflexologista aqui. Isso, legal. Então, vamos, ele de Santa Catarina e a Ivone do Cassino. Que bacana, que bacana. Muito obrigada. Legal, Ivone. Legal, Ivone. Sucesso para ti também aí, tá, minha amiga? Muito obrigada a você também. Eu estou que nem o professor aqui, eu estou anotando o nome dos colegas, porque a gente está em sala de aula, né? Isso. Então, deixa eu... A gente poderia ficar mais tempo aqui, mas eu preciso finalizar. À noite, a gente vai fazer uma aula surpresa, né? Quem já está sabendo, hoje eu vou fazer uma aula extra de perguntas e respostas. Quero todas vocês lá, todas e todos. Vou pedir, gente, carinhosamente para vocês criarem uma postagem no Instagram. Vocês já viram que dá resultado. Cria uma postagem no Instagram. Quem está anotando, sabe? Quem fez as anotações, bate uma foto da sua anotação e fala, olha, primeira consultoria que eu fiz com o professor Roberto, a turma e tal. Comenta o que você quiser e publica no Instagram e me marca no Instagram, tá? Me marca lá no Instagram. E quem eu não sou, quem eu não sou ainda, que eu não estou seguindo ainda no Instagram, manda um oi também para mim para eu poder seguir vocês, que eu estou só seguindo aluno, que tem muita gente que pede para me seguir, mas eu tomei como critério de só seguir aluno agora, porque senão eu não sei quem é e quem deixa de ser. Só queria perguntar uma coisinha. Diga. Bem rapidinho. Acabei de marcar com a minha vizinha, comentei para ela, vamos fazer uma massagem de tarde e tal, aí ela disse, tá, mas já, não sei o quê. E aí ela disse, ah, pode ser, porque pior que tá, não fica. Já me balançou um pouco, assim, porque ela é toda problemática, ela tem... Ó, vou dizer para você, segura um pouco, Edna, segura um pouco. Quanto mais complicado é o cliente, mais eu coloco a minha faca nos dentes. Foi o que eu pensei, mas eu vou mostrar para ela como eu vou curar, ela dá fibromialgia. que ela tem fibromialgia, então ela tem dor no dia inteiro. Segura um pouquinho. Lívia Rodrigues, dá uma desvirada no seu celular, que você tá de ponta cabeça para nós, pelo menos para mim, você tá de ponta cabeça. Você tá totalmente virada. Isso. Isso. Agora sim, Lívia, agora ficou bom. Então, diga, Edna. É que assim, é como algumas colegas já falaram, eu também achei o senhor no Face, me aposentei faz um ano e pouco, mas estava em casa fazendo N coisas. E sempre procurando uma coisa assim, não, eu quero fazer algo a mais para mim, para os outros. E aí achei o senhor assim, pá, me inscrevi para assistir, hoje se for procurar não acho mais, porque eu vou falar como eu encontrei, não consigo achar. Muito bem, feliz. E aí já pensando nessa minha vizinha, que a gente conversa muito e tal, e ela tem todas as dores imagináveis, dia e noite, noite e dia, como o senhor já passou nas aulas da semana, o marido fica, né, bom, mas tu tá sempre com dor. Ah, mas tu, não parece que tu, essa história é tua. E aí agora falei para ela, e ela me respondeu isso, né, mas eu pensei, não, eu vou estimular devagarinho e vou dar jeito, com a ajuda do senhor. Tô assim, bem empolgada, feliz, porque eu acho que foi a virada de chave para a minha vida, porque eu sempre pensei em fazer alguma coisa, ah, vou fazer curso disso, faculdade daquilo que fiz, costura, um monte de coisa. Mas eu queria aquele algo a mais, assim. E tô certa que agora eu achei, e vou ainda complementar meu, meu financeiro da hora para frente, se Deus quiser. Com certeza. Então o senhor me diz que eu posso ficar com a faca nos dentes para cima da ventinha. Isso. Foco, foco na cliente, sabe? Estude o caso dela. Lembra? Cada cliente é um cliente. Você precisa estudar o seu cliente. Eu não quero formar uma turma de copiadores de protocolo. Não quero formar isso. Eu quero formar uma turma de reflexoterapeutas. É, porque, assim, eu já tenho, eu vou pensando numa semana, quando eu assisti no senhor, eu já ia pensando nas minhas vizinhas, na comadre, na vovó, naquela menina muito agitada, amiga. Então tem algumas amigas que tu já tem a ficha técnica delas por natureza. Então, eu falo, mas no que eu vou poder ajudar ela nesse ponto? Então, agora eu acredito que eu vou conseguir ajudar muita gente e ainda melhorar meu financeiro, como o senhor disse. Com certeza. Isso tudo ajuda, né? Faz parte. Legal. Seria isso. Deixar a vez para você. Próximo, a gente conversa mais. Maravilha. Eu, professor, eu só vou dar mais uma palavrinha e daí eu já vou me despedir do grupo, mas eu gostaria de dizer para a Rose, né? Que acabou de falar agora. Foi, né? A Rose, né? A Edna. A Edna, perdão. A Edna aqui. Edna, eu já fui um bom vendedor, sabe? Quando eu trabalhei em umas lojas, aí eu fui um bom vendedor e eu aprendi que a gente a gente induz o nosso cliente a fazer exatamente o que a gente quer que ele faça a partir do momento que a gente fala, ó, você vai ficar bom. Essa terapia é para você. A sua saúde daqui para frente está melhor. Você vai se sentir melhor. Ou seja, joga energia, faz as frases positivistas para ela que o subconsciente vai trabalhar sem ela saber. Ou seja, os nossos resultados vão ser positivos muito mais rápido. É bem o que eu penso. Obrigada. Uma palavrinha. Eu tenho a fama de que eu venho até casa pegando fogo. Então, eu disse, Marco, como que eu não vou? Como que eu não vou dar jeito de resolver o problema? Não, não tem. Se Deus quiser. Gostei da tua dica, Feb. Obrigada. Meninas e meninos, poderia ficar com vocês aqui um monte de tempo, mas a gente tem outros compromissos. Eu creio que vocês também têm mais compromissos. A gente se vê à noite. Quero ver vocês à noite na aula. Publiquem que vocês compraram o curso. Publiquem. Avise todo mundo que as pessoas, só de saber que você está fazendo o curso, eu tenho certeza que já vai ter gente querendo agendar. Porque só de publicar no Instagram que vocês estavam fazendo o curso gratuito, agora você fala, agora eu comprei o curso do professor Roberto. Tenho certeza que vai chover gente querendo agendar com vocês. Olha, a cortesia que a gente ensina a vocês a dar cortesia é se for necessário. Não é obrigatório que você, para começar a exercer a profissão, você precisa começar dando cortesia. O lance da cortesia é uma carta na manga sua que você faz esporadicamente. Ah, eu não tenho ninguém. Vou dar cortesia. Beleza. Ah, semana, sabe? Pega no calendário. Pega no calendário do ano. Ah, tem a semana da vovó, semana do vovô, semana do namorado, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. Anotem. Peguem uma relação de dias comemorativos. Aniversário da cidade, aniversário disso, daquilo. Aniversário do seu espaço terapêutico. Seu aniversário. Olha, eu estou fazendo aniversário, mas quem ganha um presente é você. Chama o pessoal. Você tem que ser criativo. E aí você dá lá 10 cortesias ou uma semana de cortesia. E assim você vai lotar de pessoas que te conhecem. E assim você vai ter o cliente que vai te pagar R$50,00 cada sessão. Você vai fazer 20 dias no mês e vai levantar R$4.000,00 por mês. Tá bom? Professor, posso dar uma dica bem rapidinha? Você falou de indicação. Eu fiz um post no meu Instagram e coloquei que a cada cinco pessoas que uma pessoa me indicasse essas cinco pessoas fechassem, ela teria a cortesia. E tem dado resultado. Aí, ó. Tá vendo? É criatividade. Tem que criar, tem que inventar, bolar. Se permita, se permita criar, inventar, renovar. Faça igual o Walt Disney, né? Quem conhece o Walt Disney? Todo mundo conhece o Walt Disney, né? Dos filmes, da televisão e tal. Walt Disney, quando ele estava lá criando os filmes dele, né? Ele tinha a sala daquilo que era possível pela tecnologia que ele tinha naquela época dele e ele tinha uma sala da fantasia. Na sala da fantasia ele pensava tudo. Muita coisa que o Walt Disney pensou na sala da fantasia só foi existir depois da morte dele, que estava muito além. Então, se permita, entra na sua sala da sua fantasia e se permita pensar algo diferente. Tá bom? Criançada, beijo para vocês, beijo a todos, abraço para os meninos e para as meninas também. A gente se vê à noite, tá bom? Legal. E a gente vai publicar esse vídeo no YouTube. Legal. Tchau, tchau. A gente se vê. Beijo. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, boa tarde. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.